Oi, gente maravilhosa! Começando o vídeo aqui, gente, quase de noite e tô aqui no quarto, vou organizar a casa, organizar algumas coisas e vou gravando pra vocês, tá? Bora aqui comigo e ver o que que eu vou fazer por aqui, né? Não sei, o vídeo de vlog é sempre uma surpresa. Já vai deixando joinha, minha companhia no Instagram tá aqui na descrição, tá bom? E bora! Vou começar aqui jogando doce de aroma aqui na nossa cama, por mais que já tá de noite, mas a hora que for dormir tá cheirosinha, né? E eu coloquei esse fogo aqui, essa coxa, né? Tem um tempinho, tá quase na hora de trocar já, mas tá tão bonitinho. Tô usando esse aqui, ó, o alecrim da doce de aroma, gente, esses cheiros são muito bons e não são fortes, tá? Tipo assim, é um cheirinho suave que fica muito tempo. Sempre deixei na descrição pra vocês, pra vocês irem lá e olhar, ver se tem interesse. Não é um preço caro, tá? É um preço super bacana. E o link que eu deixei na descrição já é incluso o desconto, tá? Não tem cupom, já é incluso o desconto lá no link. Agora eu vou guardar umas roupas. O Fabián dobrou as roupas ontem, as dele e as minhas. As minhas ele colocou aqui pra eu guardar depois. Separa direitinho, né? Gosto de guardar aqui. Aí, vou guardar agora. E, gente, eu vou ter que chamar o rapaz do guarda-roupa. Porque as gavetas, essa aqui ainda tá de boa, mas tem gaveta que tá muito dura. Vocês, inclusive, prestaram atenção, perceberam, né? Isso, num vídeo aí. Então, eu vou chamar ele pra ver isso. Porque não é normal, né? Ficar agarrando as gavetas, não. Vamos lá, então. Guardar as roupas. Ficou, gehora, Afghanistan, as chicas. Tá vendo aquele bichinho ali, gente? Eu ensinei ela a subir em cima do sofá. Quer dizer, você que ensinou, né, mãe? É, eu tô vendo que um dia mandou ela subir ali. Não, você colocou ela lá, né, em cima das almofadas. Colocou as almofadas, colocou o pano e ela deitou. E depois eu ensinei ela a pular lá. Eu fiquei, divinha, sobe. Aí ela subiu e agora tá amando essa cobertinha dela. E agora, gente, eu tô amando o carro aqui. Eu não atrapalho ninguém aqui. Não que ela atrapalhasse antes, mas às vezes ela deitava em cima das outras coisas, né? Aí nós tínhamos que tirar ela, pôr no outro lugar. Aqui eu não fico incomodada, ninguém me incomoda, não incomoda ninguém. Aí eu mesmo aqui eu tenho pão, cheio vergonha. Tá lentinho. Aí ela aprendeu a subir, ela vai. Devei te mostrar onde ela tá exatamente. Ó, tá vendo o sofá? Ela vai só dar um pulinho lá. E, gente, vocês tão vendo isso aqui branquinho aqui em cima? Tão vendo o que que é isso? Simplesmente a minha cortina branca. Primeira vez que a gente tira ela, né? Que sujou de massa. Hoje o rapaz veio aqui rebocar lá fora. Amanhã a gente mostra pra vocês o que que ele fez e o que que ele vai continuar fazendo. Porque eu só comecei o vídeo hoje. Então amanhã eu continuo mostrando lá pra vocês. Aí, o que aconteceu? Ali tem uma frestinha ali no vidro. Aí ele rebocou lá fora, fez assim, ó. E coisou pra dentro. E a cortina não tava ali. E ele, acho que não sabia que tava... Tinha uma frestinha no vidro, né, mãe? Ah. Sei lá. Ou no preço de atenção, sei lá. Aí tá assim, ó. Aí o Fabiano tirou a cortina. Eu acho que é só nesse lugar aqui. Aí eu vou tentar limpar, né? Pra não ter que mandar pra lavanderia só pra arrumar isso aqui. Vou tentar lavar. Pegar um balde e passar água só nesse lugar aqui. Vamos ver o que que vai dar. Tchau, tchau, tchau. Gente, como vocês viram, eu tava passando um pano molhado. E simplesmente saiu tudo. Aí eu acho que ainda tem uns... Eu falei simplesmente saiu tudo, né? Mas eu acho que ainda tem. Eu acho que ainda tem bem de leve uns rajadinhos aqui, ó. Só que aí eu vou ver amanhã quando secar. Sabe? Eu vou esperar secar e vou ver se realmente tem. Mas graças ao bom Deus foi muito fácil de tirar. Não vai precisar levar pra algum lugar pra lavar, né? Então eu só passei pano molhado com água mesmo. Eu não passei nenhum produto e tal. Porque, sei lá, ficou medo de estragar. E é isso. Aí amanhã com certeza... Eu tô vendo uma coisinha aqui bem fraquinha. Com certeza tem que passar de novo. Só com o molhado não tá dando pra ver direito, entendeu? E por que que eu não levei lá pra lavanderia, né, gente? E deixei em cima do sofá. Porque não vai ter lugar de eu colocar lá assim. Eu não quero que ela fique relando no chão, tá? Então é isso. Vamos aguardar pra amanhã. Se precisar a gente limpa de novo e tá tudo certo. Gente, dia seguinte aqui, a Nara tá ali fazendo o nosso Instagram ali e tá editando o vídeo. Tô fazendo dois trabalhos no tempo. É. E vou mostrar pra vocês aqui. A Nara limpou a cortina ontem, né, como vocês viram. Eu vou mostrar pra vocês de onde veio a massa, né? A água da massa. Aqui, gente, ó, como vocês podem ver aqui, ó. Tá vendo? Tem uma flecha aqui, ó. Aí a água passou aqui assim, ó. Sabe? Aí por isso que sujou tudo. Aí tá aí fora a fora, na janela, ó. Tá vendo, ó. Aí tem uma fresta lá, ó. Fora a fora, ó. Gente, aí é porque eu vou colocar a cortina aqui, o óleo aqui. É. É, vou colocar sozinha na área, tem no banco ali. Né, amor? Né? Aí o Fabiano vai ter que colocar. E eu tô aqui. O que agora? O quê? Ah, o lado avesso e o lado certo, né? O lado avesso. É. Ó, tchau. Oh, my. Oh, my. Oh, my. Oh, my. Oh, my. Oh, my. vou fazer almoço agora e vou mostrar para vocês algumas coisas tem arroz pronto já vou fazer um frango com batata doce no forno vamos ver se vai ficar bom né vou temperar o frango aqui agora já liguei o forno ali tem um tempo já tá quente temperando com alho e sal pronto já tempero pronto agora eu vou picar a batata aqui eu ia para o prato mas eu vou pôr direto ali na barinex vou picar já lavei tanto que ficou nessa situação saiu a casca toda a casca não a parte fininha aqui né da casca só que a casca é mais grossa e eu vou colocar ela com casca mesmo depois a hora que estiver cozida é facinho da gente tirar na hora que for comer e aí eu vou pôr alguns pedaços mais finos alguns mais grossos nem sei se vai dar certo gente vamos ver que eu nunca fiz assim eu já vi gente fazendo assim mas nunca fiz eu vou colocar essa a gente não pode comer muito também né batata então vou pôr só um pouco você vai Já passou alguns minutinhos, vamos ver como é que ficou, como é que tá ficando. Ixi, vai demorar, meu Deus, eu vi que eu peguei, isso é a hora que eu acordei, meu Deus. Vou deixar sem papel alumínio. Aí vou dar uma olhada como tá por baixo e como que tá a batata, se já tá mole. Ih, tá dura, não vai ter jeito de ter batata, não. Batata pra assar é muito demorada, pelo jeito. Quanto é que eu vou parar? Quanto é 300. Se eu deixar mais, ele vai queimar. Vou deixar sem papel alumínio pra ver o que vai acontecer. Seu papel, ele abafa dentro da água. Ai, socorro. Agora aqui não vai tá abafado, vamos ver. Gente, agora eu vou aqui picar a saladinha. A Fabiana já lavou aqui todas as folhas de alface. E eu gosto... Aqui tem dois pés mais um pedaço, mais um pouquinho. Gente, olha essa vasinha. A vasinha é grande, tá? Parece ser muito, mas não é muito. Porque um pé tem vez que não cabe dentro dessa vasinha. Esse pé de alface tá muito pequenininho. Infelizmente. E aí, eu gosto de picar assim, ó. Eu acho que fica melhor do que picar na faca, entendeu? Gosto de rasgar, na verdade, né? Assim. Aí, ontem a gente comeu meio pé... Não. Mais de meio. Quase um. E ontem a gente comprou mais dois. Aí, tá muito pequenininho. Mas tá bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ó, ficou assim, gente. O frango. A batata deu certo. Depois que eu tirei o papel alumínio, a batata ficou molinha, tá? Super molinha. Deixa eu ver se dá pra mostrar. Ai, não dá porque tá quente. Ó. Deu pra mostrar. E a gente vai comer esse aqui agora, tá? Então, por isso que eu coloquei a mão, enfim. Só eu e a Fabiana que vamos comer. E... Só, né? Tem arroz integral. A Fabiana pôs um monte de pimenta ali. Saladinha. E aí que vai pronto o meu prato, eu mostro. Gente, aqui meu prato de comida, ó. Batata, arroz, pimenta biquinho. É, pimenta misturada no meio do arroz. Pimenta que arde, né? Alface e frango, né? A Ana tá só linda e riscando. Pra ninguém. Aham, tá. É... Vou pôr pimenta também. Biquinho, né? Uhum. Olha, gente, que prato bonito. É a mesma coisa do Fabiana. Aí, só pra vocês verem mesmo. Menos molho de pimenta, que eu não gosto, né? É a pimenta biquinho, que é no arroz. Tá muito bonito, né? Música 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 Tô aqui embaixo agora, acabei de estender esses tapetes, ó. Eu gosto de estender aqui, gente, no muretinho aqui. Porque no varal isso fica muito pesado, tipo, é de crochê, né? Então é muito pesado. Eu amo esses tapetes de crochê, gente. São maravilhosos. Então, aí eu estendi eles aqui. Aí tem mais roupa que eu vou colocar a lavar. E tem umas no varal também. Música 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 Gente, eu vim cá pra tirar as roupas da máquina. Tirei prever essas roupas aqui. Só que a máquina não acabou de lavar ainda. Dá pra desligar, ó. Aí eu vou tirar aqui. E... Depois eu venho estender as roupas, né? Pessoal. Música 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 Gente, agora eu vou lá organizando essa camisinha aqui. Tirar o sangue na balança, colocar o que tiver que colocar lá. Então eu vou lá organizando essa camisinha aqui. Música 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 Tirei a lijagem para lavar a louça e agora eu vou colocar a suja para poder lavar. Olha quem está aqui, combinando com a parede. Fabinho, amor, você viu a camisa dele? Combinando com as duas paredes. Gente, o Fabinho veio cá conhecer a nossa casa quando ele estava fazendo, foi a primeira visita da casa nova, quem lembra? E agora veio cá, tem um monte de coisa nova, né Fabinho? Sim. Diferente. Ele estava ali conhecendo os quartos. O Fabiano está mostrando para ele. Uma loja. Aí ele estava, disse que não tinha o sofá quando ele veio, eu lembro mesmo que realmente não tinha. Dizia que não tinha alguns acabamentos aqui, ó, no armário. E gente, agora menos coisas aqui na bancada, só falta terminar de organizar. E também dizia ele que não tinha, dizia ele não, né, eu lembro também que realmente não tinha os guarda-roupas. Todos os planejados, na verdade. Tinha só começado esse armário aqui, só não tinha os acabamentos. E é isso, aí ele veio aqui. Ele vem aqui sempre ver a gente, só que dessa vez demorou mais um pouquinho. Vai estar conhecendo. O Fabiano está apresentando ali a casa de novo. Gente, agora vamos tomar café da tarde. Eu vou comer ovo, já piquei aqui. E vou comer essa ameixa. E o Fabiano vai comer esse ovo aqui e vai comer kiwi, amor? Fruta? Você? Kiwi. E é isso, nosso café da tarde. Pega, Tifinho. Ela está com preguiça. Esses dois. Pega, Tif. A preguiça dela de descer. Desce, Tif, pro chão. Vai lá, vai. Até é cansado, é um colorão. Tif, desce. A gente tem que fechar ali, ó, porque é nu. Está um sol aqui, mas o resto está tudo aberto. Tá, cara, só. Vai, Tif. Vai, Tif. Desce. Anda. Desce. Desce. Vai. Corre. Corre, Tif. Olha o chão. Gente, ali é uma coisa que eu vou pular lá agora. Uma capa de almofada. Tif, olha. Ela sujou. Bora comigo lá pra baixo. Cheguei. E, ó, tem essas roupas e essas aqui ainda. E aí eu vou estender essas, ó. Rapidinho eu acabo. Rapidinho nada, né? Não é assim muito rápido não, mas enfim. Vamos estender. E aí E aí Gente, tô aqui de fora agora Falei pra vocês que ia mostrar, né, onde rebocou E tá dando pra ver ali nitidamente, né Onde não tá pintado de verde é onde rebocou Aí aqui é o outro lado, ó Rebocou de lá também E essas partes foram ontem Aí ontem eu não mostrei pra vocês Agora o rapaz tá ali, ele tá rebocando lá do outro lado E aí, amor, ficou bom? Ficou, né? É, falei pro pessoal, né, que aqui rebocou ontem E tá rebocando dali Do outro lado do hoje É, não vai ver direitinho depois Se não vai rebocar esse muro também, né Ah, esse muro aqui, ó, gente, da casa do vizinho, né É Aí, vamos ver Conversar com eles pra ver direitinho Porque, assim, todo mundo dá encrenque também Tipo assim, não é que os vizinhos são encrenqueiros não, gente Mas é tipo assim, tudo tem que se conversar É, lógico Porque o muro também é do vizinho também É Conversar com a coisa direitinho É, não vai achar ruim, mas eu posso te garantir Vai tá fazendo uma coisa que é boa, né É Vou mostrar um pouco lá o que o homem tá fazendo agora Eu não fico gravando porque Nós nem perguntou aí se pode e tal Eu não senti liberdade, assim É verdade, pra ser sincera E mais uma vez vocês veem a nossa casa por fora Que muita gente pede, né Então, essa é a nossa casa por fora A gente mora lá em cima Não tem como fazer cobertura lá em cima Como muita gente fala pra fazer Não tem como Que lá já era cobertura É o seguinte Essa casa foi planejada pra não ter outra lá em cima, né amor É Só pra ter duas Então, depois o Fabiano resolveu fazer lá Por isso que a gente teve que pôr um teto mais leve Não pôde colocar Vai, explica qual que não pôde e qual que colocou Não, porque aí eu fui lá Falei com o engenheiro O engenheiro falou Não, pode conseguir outro andar Que a estrutura lá aguenta tranquilo É, e o teto Aí pegou aí e falou Só não faz uma laje muito pesada Faz uma laje igual pré-maldada Essas coisas assim Aí eu peguei e falei Ah, vou fazer três compras da casa de cobertura, né E o resto lá de pré-maldada As telhas são telhas sanduíche Pra quem não sabe é telha, isopor e telha É aquela telha lá, gente Aí tem uma camada desse tamanho aqui de isopor Pra não ficar quente Muito quente, né Porque com o calor um pouco vai ficar Mas você sabe que ele fica quente, né Por quê? Ah, não sei A gente junta tudo Porque lá é o último andar Quando eu fui colocar essa telha A mulher falou A telha não esquenta Mas o vidro esquenta Ela mostrou pra mim Você nunca tinha me falado isso Não, mas ela me falou na época lá Mas o vidro lá esquenta Tipo assim Ela mostrou lá o lugar lá Tipo assim Um compro lá Tem a mesma telha Não era quente E onde que tinha vidro lá Era super quente Tipo assim Na em cima não é que é super quente Igual se fosse uma Uma coisa desse aqui da minha sogra Como é que chama? Um terraço Não é Igual se fosse uma fábrica também Que muitas fábricas de calçado aqui É assim Aí é super quente Mas é quente É comparada a de baixo Tipo na casa aqui Nossa de baixo, né Que a Tamara mora Aí ela é mais fresca E a outra é mais quente Mas isso é normal Mas aí só abre os vidros Da mãe que venta bastante E tá bom A casa de baixo da minha mãe É bem mais fresca Do que a dela mesmo Entendeu? É, que ela mora Isso é qualquer casa Igual tem os barcão lá Na frente lá Tudo é desse jeito É Então vamos Aqui gente Olha aí Essa parte que rebocou desse jeito É como vocês podem ver Tá molhado, né Rebocou hoje É Aí esse é o nosso quarto Ele tá fechado A janela Que se não vai Negócio lá mesmo Massa Ele tá arrumando A janela ali E rebocou ali embaixo Também ali, ó O pai do muro É Cheguei aqui em cima Arrumei aqui tudo Ó, tirei todas as coisas daqui Fabiano tá enchendo uma Um balde ali Desligou agora O céu tá muito lindo Ó, tá amarelo Amarelo, laranja Não sei Aqui ó Só ficou algumas coisas Que eu tenho que ir lá Colocar na lava louça E outras pra guardar Aí eu guardo depois Vou mostrar a casa aqui pra vocês também Que tá até arrumada Só falta dobrar a roupa E o sofá tá bagunçado Mas tudo bem Não tem nada demais em cima Esse quarto Tá ok É assim que sempre fica mesmo, né Que ainda não tá completo Esse é o nosso Também tá ok Eu só tirei bem a cama Lá da parede Tá bem longe de lá Por causa que era aqui Que o moço tava arrumando, né E foi embora agora Que tá escurecendo Aí ele tava rebocando ali Então eu redei ela bem Porque na hora dele lavar A janela lá fora Poderia vir água aqui dentro E realmente veio um pouquinho Mas foi só a perna da janela mesmo Aqui é o nosso quarto Tá ok também Ó só o meu chinelo De sair ali E aqui Esse também tá ok O quarto em si, né Só guardar a roupa Sempre aberto Aí eu vou Dobrar essa roupa aqui agora E aí vai ficar O resto ok E a gente tem que Arrumar a parede, né gente Olha como tá E até hoje a gente não arrumou Vocês deram a dica Da gente passar vinagre, né Vamos fazer isso Vamos ver se amanhã a gente faz Ou não Vamos acompanhando aí os vídeos Nossa, tá calor, gente Ah, e uma coisa que eu sempre faço Tem gente que sempre comenta aqui Que eu deixo a janela muito fechada, né Que quase Que muitas vezes Não é quase toda vez Nem é toda vez As pessoas falam Que a janela tá fechada e tal Você não deixa a janela aberta Mas algumas vezes Que eu gravo Realmente a janela tá fechada Só que essas pessoas Estão não acompanhando todos os vídeos Não tô falando que Ai, não acompanha Tá falando Não, gente Tô falando que Eu entendo que tem gente Que não acompanha todos os vídeos Tá, tudo bem Só que então Tem que ver, né Tipo, tem que Prestar atenção ali Se eu realmente Deixo fechada Em todos os vídeos Se eu realmente mostro Sempre fechada E não é isso que acontece Quem acompanha todos os vídeos aqui Vê que eu sempre mostro Que as janelas estão abertas Mas enfim Não é porque você tá falando disso Porque eu falo Que deu mofo Eu falo Ai, gente Tem que fechar a janela Por causa do sol Aí fica parecendo Que sempre tá fechada Mas ó Aqui em casa é assim A gente acorda Abre todas as janelas da casa Se não tiver chovendo Obviamente Porque se tiver chovendo Não tem como abrir Que mole aqui dentro Ai a gente abre Todas as janelas da casa Ai A gente deixa aberto Depende do vídeo Depende do vídeo Que a gente for gravar Na cozinha Tipo comida Mas depende do vídeo Eu tenho que fechar Uma das janelas Pela questão de vento E as vezes muito sol Ai eu tenho que fechar A janela E a persiana também Que pega muito sol Fica até estourada Eu nem enxergo Que eu tô gravando na câmera Porém isso é em alguns vídeos Raros vídeos de cozinha Que eu faço isso Depende muito do lado Que eu vou gravar Se é na pia Ou se é do lado do fogão Se for do lado do fogão Não precisa De fechar a janela Se for do lado da pia Precisa Depende da hora Porque tem vezes Que eu tô fazendo comida 4 horas da tarde Aí sim precisa E a questão dos quartos Os quartos nunca estão fechados Se não tiver chovendo Ou de noite Porque a gente sempre deixa O dia inteiro aberto mesmo Pra sempre estar ventilando ali Ou se a gente tiver viajando também Óbvio que vai ficar fechado Aí como eu falei A gente abre de manhãzinha Ou aí da cozinha Fecha nessas questões Nesses motivos E quando dá Mais ou menos 6 e meia 7 horas Que é mais ou menos Essa hora agora Que eu mostrei ali O céu pra vocês Que já tá ficando O sol se pondo mesmo Aí a gente fecha A casa inteirinha A janela Que dá pra entrar Algum inseto E aí a gente fecha Por quê? Pelo motivo de Gente, entra muito Pernei longo E é nesse horário Nesses horários Que tá escurecendo Tem dia que escurece mais cedo Tem dia que escurece mais tarde Vai depender Depender de como tá o tempo também Mas Nos horários Que está escurecendo A gente sempre fecha A casa inteira A gente fica no calor mesmo Porque Entra muito pernei longo E na hora de dormir Ninguém aguenta Eles come a gente inteira Tipo Não engole a gente se deixar Modo de dizer Né? Pessoa louca Tá zoando mesmo Mas Aí depois Que passa assim Que realmente escurece Tudo o tempo Aí a gente vai lá Abre a janela Tudo de novo Entendeu? Porque aí Já não entra mais pernei longo Já passou a hora De sentar Mas é isso mesmo Só falando pra tipo Que tem gente Sempre que comenta aqui Mas vocês nunca Deixam a janela aberta Gente A coisa que a minha mãe faz É deixar a janela aberta Só tem as coisas assim E vai coincidir De algumas vezes A gente gravar E a janela tá fechada Aí alguém vai achar Ou acha, né Que a gente deixa fechado sempre Mas enfim Vamos dobrar roupas agora Tem essas roupinhas aqui Daqui a pouco tem que lá embaixo também Estender mais, né There's nothing left to do But to say goodbye And try to move on I'll get over you Only wish that I knew How to go on Baby, you and me We're so messed up together Even if we tried We'd be stuck here forever I don't understand right now What I'll make it through But I'll get over you And it's not like I'm gonna hate you It's what it is Not the love that we could do Even though it hurts right now We won't make it through I'll get over you E já tá de noite por aqui Vamos beber nosso shake Oxi, mano Eu mesmo saio pra fora E aí a gente faz Uma medida, né Tipo Grandona E divide Vamos beber Esse é de sabor doce de leite Estava eu agora, gente Arrumando uns morangos Olha que lindos Mas Vocês adivinham mais ou menos Quantos morangos Quer dizer Quantas caixinhas de morangos Tinha Ó No total Tirando as coisitas ruim aqui Não dá pra acreditar, né Mas tinha Quatro caixinhas de morangos aqui E olha que eu comi só um, tá Antes que vocês falarem Comeu um monte Não, eu comi só um Tava bem azedo, inclusive Mas eu gosto de morango azedo E gente, eu fiquei chocada Tinha muitos ruins, olha Mole E aí também tem a Partinha verde, né Esfolinha Mas enfim Deu bastante Mas eu achei que daria mais Ó Tá vendo, não é tão funda Essa peneira E é isso Lavei todos Ah, e aí Por que? Eu comprei tanto morango assim, né A gente tomou Já jantou O shake Só que hoje foi o último Shake que tinha Acabou Então Amanhã a gente vai tomar Vitamina Entendeu? Aí Por isso que eu fui lá Comprar morango Porque de manhãzinha Não ia ter lugar aberto, né Antes de vocês ouvirem Tá trovejando E tá uma chuva Que me lavadeira Tá meio desorganizada Porque tem uns baldes ali Fabiana tava ajudando o moço Lavar as janelas mais cedo Escutem Chuva Ó Ai gente Mas já tomei banho E vou encerrar o vídeo aqui pra vocês Pra amanhã Inclusive Hoje é quarta Vai pra vocês amanhã Na quinta-feira Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo Gostado de acompanhar Um beijo doce Não esquece de me acompanhar também no Instagram Tchau Ah que maravilha Você assistiu o vídeo até o final Muito obrigada Tem mais duas opções aqui Caso você queira assistir também Ah e se você se inscrever nessa bolinha Ativar o sininho Você recebe notificações De vídeos novos Todos os dias Aqui no canal Tá bom hein